Consumir bebidas alcoólicas é um hábito milenar na sociedade. Apesar disso, somente há 57 anos, a dependência do álcool foi considerada como doença pela Organização Mundial da Saúde. Ao longo dos anos, a Irmandade dos Alcoólicos Anônimos tem sido o principal meio para o tratamento do vício e para o equilíbrio na vida dos dependentes. A Irmandade dos Alcoólicos Anônimos guarda o anonimato de seus membros, mas ela não é secreta. Pelo contrário, nós temos como propósito primordial transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Porém, o alcoolismo é recentemente reconhecido como doença, relativamente recente, vendo a questão humana, enquanto humanidade, mas ainda é muito estigmatizada esta doença. E muitas vezes, por causa do estigma também, a pessoa tem dificuldade em procurar a Irmandade. Então, a cooperação dos amigos profissionais é fundamental para que nós possamos assumir, a gente já assume e possamos praticar a nossa responsabilidade, que é ajudar esse alcoólico. Em comemoração aos 89 anos de existência mundial do AA, a Junta de Alcoólicos Anônimos do Brasil promoveu em Teresina um seminário junto a profissionais da saúde para tratar sobre a importância do tema e o apoio às famílias. É uma contradição, na verdade, a gente vê que o uso e abuso de álcool, inclusive o transtorno por uso de álcool, ele tem uma prevalência de cerca de 10% na população, então é uma alta prevalência. Mas, por outro lado, é um tema pouco discutido, cheio de estigmas, de vieses, e eu acho que nada melhor do que a informação, do que o conhecimento para a gente iniciar o debate sobre o tema. O familiar normalmente desenvolve a obsessão pelo controle. Assim como o doente alcoólico tem a obsessão por beber descontroladamente, o familiar ou amigo vai fazer tudo, vai criar situações para que ele possa não usar álcool, o que não acontece, o que acaba perdendo o foco naquela realidade, criando muitas vezes uma ilusão que não funciona. O familiar tem muita vergonha do doente alcoólico, porque não entende que isso é uma doença. E o Alanôncio se propõe a mostrar como é uma doença, apoiada pela Organização Mundial da Saúde, e como isso afeta as pessoas que estão ao seu redor. O Willam foi um dos presentes no evento e fala sobre a relevância de debater o tema com a sociedade em geral. Eu acredito que nesse caso ainda gera um tabu e muitas vezes também ainda gera meio que um reprimir, um recuar com medo do julgamento da família e também a falta de reconhecer, de reconhecer se eu sou ou se não, ou se eu estou adentrando ainda a dependência de álcool. É preciso também levar em questão essa fala muito mais específica para a comunidade em si, e não só do meio acadêmico, até mesmo para eles compreenderem até enquanto eu reconheço que estou sendo alcoólatra ou não. Será se é a partir de uma dose? Será se é a partir de duas doses? Será se é a partir de três doses? Eu me reconheço como alcoólatra ou não? E qual profissional que eu posso estar procurando para conseguir identificar ou me ajudar a identificar isso? E em nível local, o site é www.aapiaui.org.br E nós temos os telefones, que é o DDD 86 3 2 2 1 8 1 12